Oi pessoal, eu sou o Edo, seu apresentador da SuperHip e hoje eu quero convidar vocês para a quarta conferência de aquarismo, que vai acontecer em São Paulo no dia 23 de novembro de 2019, no teatro da Universidade de Mogi das Cruzes. Eu serei um dos palestrantes com o tema condicionamento e larvicultura do anfiprion ocellaris. O nosso palha é assim, nós vamos discutir coisas sobre fitoplankton, zooplankton, como criar, como manter as culturas, como fazer o condicionamento das matrizes e por fim a larvicultura. Então não percam, não se esqueçam de se inscrever no canal também e até novembro!